Fala que eu tô com nojo dessa cara E não quero te ver nem de graça Disse que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria te dizer, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Ô musicão, mais uma do DJ Abafá Já de avião